Você ia falar, tipo, de críticas? Fala uma crítica, então, do Flow aí. Manda aí. Cara, uma crítica pro Flow, minha? Claro, sim. Eu gosto de tudo no Flow. Não, fala a verdade. Flow é foda. Só for reto, mano. Ah, for reto, caralho. Não, olha só. Eu já até tuitei isso. Teve crítica como teve gente rindo. Eu falei assim, o Monarque, na frente do Eduardo Bolsonaro, foi o Eduardo Bolsonaro que veio aqui, né? Foi, foi, foi. É entretenimento, é um entretenimento maravilhoso pra mim. Porque é um puta maconheiro, sem noção, com o espino que veio na telha dele. Pro maluco conservador. Eu falei, mano, o Monarque é filho do presidente. Oas de senhor, não? Isso é entretenimento. Sinal disso foi a quantidade de gente assistindo, mano. Ah, sim, sim. Eu queria ver, principalmente, não, moleque, não te desmerecer de forma nenhuma, mas um filhado da puta desse aqui falando groselha, as groselhas que ele fala sério. Não, mas eu, não sei o que, não sei o que. Tem até um memezinho até hoje. Discordo. Eu discordo disso aí. Não tem? Em formato desenho. Eu já assisti no Sem Risador, essa animação. Eu tenho crítica do Flow. Eu tenho crítica do Flow pra caralho, porra. Cara, talvez trazer uma galera mais trash. É uma crítica, juro pra vocês. Como eu vou fazer crítica? Tipo, eu tenho que olhar sempre o de vocês. Não, você não pode fazer crítica, não, porque você expawnou de mim, porra. Por quê? Não, eu não faço crítica, porque todos veem depois. É isso que eu sempre olho. Eu falo assim, caramba, tá sempre da hora, mano. Ah, sim. Pô, mas obrigado. Mas eu acho que é importante as pessoas criticarem o Flow, porque às vezes fica um negócio de, tipo, a gente fez um fuzoeira na internet ano passado e a gente representa esse novo expoente desse novo formato e tal, mas às vezes as pessoas ficam nessa história do sucesso e aí esquecem de falar onde a gente tá errando, tá ligado? Ah, sim. Não, não, não. A gente tá passivo de errar pra caralho, sabe? Mano, sabe qual é uma das minhas bolações? Tipo, o meu Instagram nunca teve tão forte quanto tá atualmente de engajamento, de ter uma galera ali. Quando eu faço story, dá muita gente. Então, consequentemente, tem muita risadinha. Aquele, o memezinho da risada pra um story. Aham. Só que eu já entrei na vibe do... Eu não sei se isso tá engraçado de verdade ou se a galera entrou numa parada de qualquer coisa que eu estou com a intenção de fazer uma gracinha, a galera vai jogar risada. É. Eu entrei nesse lugar. Eu imagino que vocês estejam passando por isso. Um pouco. Entendi, é verdade. É, eu sinto isso. Será que, tipo... Tipo, qualquer coisinha que vocês fizeram aqui, a galera vai aplaudir, mas é porque... No automático. Já é. Tá no automático. Todo mundo que vem falar comigo vai falar, pô, o sucesso do Flow, muito foda, tal. Claro, não vai querer entrar na crítica, tá ligado? Mas eu... A minha crítica é essa. Eu faltaria um morador de rua aqui, umas doideiras. Papo reto. Tchau. Tchau. E aí